Olá, uma ótima semana, né? Uma semana de paz, amor, alegria pra você, tá bom? É! Isso! Ah, esse é o certo, comemorar o amor, né? Não o dia dos namorados, o amor é o próximo, né? Muito legal. Você tá falando de onde, Valéria? Ah, que legal. Você tá muito tempo morando nos Estados Unidos? Ah, 2008. Então você tá super adaptada aí, né? É. É uma sessão, não sai voz, não tem retorno de voz. Ninguém vê você. É. Não sai também. É privado, nossa conversa é privada, é. Fica, é totalmente privado. Que legal. Entende Que legal Você sabe que eu dei muito tempo Eu dei muita aula em Goiás Eu fui coordenador de uma pós em Direito Imobiliário e Registral Por que eu saí da faculdade lá? Porque criaram uma franquia Uma faculdade com meu nome Instituto Júlio César Sanches em Palmas E os donos da faculdade em Goiás Eram muito jovens E eles acharam que era concorrência Então eles começaram a cortar algumas aulas Eu falei, eu não preciso passar nervoso A gente é honesto, é do bem Não vou ficar passando nervoso Por achar que é concorrência ou não Acho que tem espaço para tudo Palmas de Goiânia é muito longe Então não era concorrência Mas cada ser humano tem a sua cabeça A gente respeita Valéria Valéria Você está há tanto tempo nos Estados Unidos Que você já está com um sotaque americano É que talvez você fale muito inglês Ah, é, né? Ah, é, né? Ah, é, né? Pode 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 sim Não, não Eu estou aqui para te ajudar Com muito carinho e muito respeito Viu? Eu quero tirar todas as suas dúvidas Ah, que legal Que bacana Fico muito feliz E saiba que mais com o professor Você ganhou um amigo Tá bom? Quero o teu bem Com muito respeito e muito carinho Tá bom? Que legal Que legal Já conhece Já conhece a voz Que legal Fica à vontade Fica tranquila Viu? Fica tranquila 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 Tá. Tá. E você separa muito bem isso, né? Na verdade, é algo do passado, o sobrenome dele é o nome dele, né? Tem situações que isso nos traz um aborrecimento, uma tristeza, né? Tá. É possível, é possível. Na verdade, quando nós falamos é possível, muita gente fala muita bobagem, né? Ah, mudança de nome, eu não posso mudar o nome, é imutável, não é verdade. Nós mudamos o nome, quando você quiser, você pode mudar o nome a partir dos oito anos. Vem uma lei, né, que fala da facilitação, mas não é bem assim, não. No Brasil, a mídia vem de uma coisa que não existe, você sabe muito bem, né? A mudança de nome, ela pode ser na sua essência, ela pode ser o quê? Pode ser uma inclusão, uma exclusão, pode ser uma alteração, uma retificação, pode ser o nome, primeiro nome, né, o pré-nome que nós falamos, ou o nome composto. Pode ser, inclusive, o sobrenome. Nós já temos, eu tenho jurisprudência aqui no escritório do sobrenome. Então, é possível sim, viu? Também, também, é possível sim. Então, é possível sim, viu? Também, também, é possível sim. No Brasil, ainda bem, o nome, ele segue uma regra da Constituição Federal, que é dignidade da pessoa humana, a pessoa nasceu para ser feliz. Eu tive vários casos aqui, eu sempre falo que a ação de mudança de nome sempre foi algo que apareceu muito na minha vida, né, e um vai indicando o outro. Então, há muitos anos eu já faço isso. Eu já fiz de padre, de pastor, eu já fiz de cantor sertanejo, fiz de um apresentador famoso, né? Então, muita gente, eu mudei o nome, eu falo, não, eu, não, eu, o Poder Judiciário, faço minhas teses. E eu consigo mudar muito os sobrenomes também. Pessoas que querem homenagear o pai, a mãe, então, é possível sim, viu? É possível sim. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela preza a dignidade da pessoa humana. Nós nascemos para que possamos ser felizes, né? Então, a Constituição Federal, o principal fundamento é esse. Mas existem outros fundamentos, o apelido, o nome vexatório, mudança de sexo, muitas vezes você, erro de grafia. Então, tem várias teses importantes que a gente consegue mudar o nome do Brasil, entendeu? Perdeu? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Olha só, tá. Eu falo que a mudança de nome é uma ação declaratória, né? Ela não é uma ação litigiosa. Até eu faço muito atendimento com o advogado, advogada aqui, para corrigir as peças, recursos, contestações. Além de dar aula, eu faço muita mentoria. Eu atendo uma média de 12 advogados por semana, 7, e eu corrijo as peças. Tem uma peça que me chamou a atenção, era a peça de mudança de nome, ação de indicação e instrução público. E ele colocou em face da mãe e do pai. Esse advogado e essa advogada, na verdade, eles iam processar o pai e a mãe. Eu falei, não, é ação declaratória, igual o usucapião. O usucapião, você bate na porta do Poder Judiciário e fala, Poder Judiciário, eu tenho a posse, uma espacífica, e eu tenho os donos. Se for herdeiro, ainda você prova duas coisinhas a mais, que é a chamada posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. No caso da mudança de nome também, você vai bater aonde? Judiciário, houve um erro de grafia, eu quero homenagear, eu quero consertar aqui por tal motivo, para poder ser mais feliz, que é mais justo, mais correto, por algum motivo. Trazendo esse motivo, você traz documentos, certidão e inscribidor cível, certidão e inscribidor criminal, para provar que a pessoa quer mudar de nome, ela não está mudando para fazer uma fraude. Olha que legal, até que tira de contar isso, Valéria. No Brasil, no passado, isso há uns 10 a 15 anos atrás, quem tinha o nome negativado no SPC e Serasa, não conseguia mudar de nome com facilidade. Aí vem, não, tinha uma dificuldade, é um absurdo, né? Alguns juízes falavam, não, você não pode mudar de nome. Mas graças a Deus, Deus é maior, iluminaram os embargadores, depois iluminaram os ministros, que veio uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo, que não, se você tem nome no SPC e Serasa, mesmo assim, você tem o direito de mudar de nome, retificar o seu nome, é um direito seu, ponto final. Então, muito legal, né? Muito legal. Não tem lógica, né? Eu falo que existe ninguém melhor que ninguém, né? Deus deu a mesma capacidade pra todos. Mas na minha classe, tá, de advocacia, e outros ramos também, você percebe isso, Valéria? Eu não sei aí nos Estados Unidos como tá, mas imagino que ainda não esteja diferente, né? Acho que é um problema da sociedade. As pessoas querem ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, sucesso, sucesso. Tanto é que os coaches aqui estão ganhando dinheiro, né? Esses cursos absurdos, né? Faça um curso aqui, ganhe cinco dígitos, faça um curso aqui, seja referência, você tem experiência. Acho que em todo ramo tem essas barbaridades, né? Infelizmente, o ser humano, ele tá fraco espiritualmente, eu falo. Mentalmente, espiritualmente. Então, as pessoas querem fazer um curso, uma faculdade, mas não gostam. E faz achando que vai ganhar dinheiro. E falam essas bobagens aí, porque não se atualizam. É claro que toda ação, não existe causa ganha, mas, poxa, tem tudo pra dar certo. Eu me lembro de um caso, um rapaz bem bacana também, chama Marco Antônio. Eu falo, chama porque ele é vivo. Ele me procurou, ele trabalhava no Banco Itaú, e ele queria mudar de nome. E aí eu sugeri pra ele, falei, olha, você quer mudar de nome, o que você quer fazer no seu nome? Ah, eu quero incluir o sobrenome da minha mãe, Bezerra. Eu falei, o correto, como Antônio é sobrenome, inclui Marco Bezerra Antônio, pra você não alterar o sobrenome. Seria uma ação muito mais simples. Agora, gosto é gosto, né? E se você quer batalhar por algo diferente, a gente vai batalhar. Aí ele falou, não, eu quero mesmo, professor Júlio, eu quero incluir o sobrenome da minha mãe no final. Porque não é só isso, a homenagem à minha mãe, mas a questão da vexatória. Qual o seu nome? Marco Antônio. E o sobrenome? Antônio. Tá, mas qual o seu sobrenome? Antônio. Aí ficava naquilo, né? Ele falava que passava vergonha, passava nervoso, porque as pessoas... Chegou até um boato. Ô, Marco Antônio, homem sem sobrenome. O povo é terrível, né? Não é essa pessoa que te ofende, que te machuca, o povo gosta de cutucar, né? Infelizmente. E ele, muito bonzinho, ele pediu pro professor Júlio, você consegue me ajudar no sentido de a gente incluir Marco Antônio Bezerra? Falei, vamos lá, vamos criar uma tese, o advogado tá aí pra isso, né? Às vezes eu faço mentoria. É difícil acontecer, eu atendo o pessoal do bem, mas eu atendi uma advogada arrogante. E ela falou assim, eu quero 100% de certeza que eu vou ganhar ação. Porque eu só trabalho assim. Eu falei, olha, doutora, com todo respeito, isso eu não posso te dar, porque você sabe que a advocacia, quem fala que é causa ganha, é um mentiroso, é uma historianatária, é uma historianatária. E ela não gostou, que eu falei assim, mas a gente tem que ser sincero, não tem lógica, né? Ela falou que só trabalhava com causas ganhas, então ela não trabalha com causas nenhum. O que você precisa fazer é fundamentar bem, criar teses recursais pra poder recorrer, mas dá pra fazer, dá pra fazer sim. Você conseguiria alterar sim, é possível, viu? No Brasil também é, com a nova lei, é que no Brasil, o Brasil tem questões de exclusividade das suas decisões. Decisões estrangeiras até podem causar efeito aqui no Brasil, mas elas devem ser homologadas. Ou seja, é uma burocracia sem fim, isso é que nem a carta rogatória, né? O que é a carta rogatória? É a citação fora do país. Na teoria, pra concurso público, é lindo, mas na prática, eu tenho cartas rogatórias aqui de uso campeão, meu Deus do céu, faz dois anos. Por quê? A pessoa mora na Arábia Saudita, alguns países que não vai chegar nunca. O Brasil não tem nem acordo, não tem como chegar. Então, o que que eu queria você fazer? Não, é no Brasil. Se você quer alterar o registro no Brasil, uma decisão tem que ser brasileira, né? Tem que ser brasileira. Nossa. 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 Tudo certinho. Ação de reembolso de alimentos, na verdade, o termo correto aqui no Brasil é a ação de perdas e danos. Você ingressa com uma ação e fala, ó, eu custei meu filho sozinha, então eu quero 50% desses gastos. É uma ação que você pode propor. A tese é essa, de reembolso, mas o nome da ação é perdas e danos, essa é a ação correta. E, paralelamente, já está correndo a ação de alimentos, né? Pode, pode sim. A ação de perdas e danos, você pode cobrar o dano moral e o dano material. Provavelmente, você vai cobrar o dano material. Esse dano material, você tem que ter um binômio. A prova de paternidade, isso é fácil. e os documentos que você gastou, né, que é difícil ter porque às vezes a gente não guarda tudo. Você tem? Consegue, consegue. Consegue sim. A gente tem que fazer uma equiparação, pra você pedir perdas e danos nesse sentido, você tem que pensar assim, na ação de alimentos, você vai ter que provar necessidade e possibilidade. A necessidade é o gasto e a possibilidade de quem paga. Nessa ação de perdas e danos, o ideal é que você traga isso também. Falando da possibilidade que ele tem de pagar e da necessidade. Só que essa necessidade, você vai fazer uma planilha. Pode ser uma planilha no Excel, pode ser uma planilha no Word, pode ser a mão. E vai apresentar os recibos desse gasto. Não precisa ser todos os gastos, é porque às vezes a gente não tem. mas pelo menos o que você tiver, entendeu? Eu sou escritor de Direito Civil, sou professor. O meu forte aqui no escritório são ações de registro, né? Mudança de nome, uso campeão, uso campeão de herdeiro, reintegração de posse. Mas eu atuo nas áreas conexas do Direito Civil. Eu defendo muito a especialização. Quem faz tudo, não faz nada. Mas você atuar no mesmo código, tudo bem. Que nem eu atuo no Código Civil, em processo civil. Agora eu fico pê da vida quando alguém atua em códigos ou leis totalmente opostas, né? Ah, sou advogado previdenciário e imobiliário. Desculpa, não combina. Previdenciário e trabalhista. Tudo bem, até combina. Mas também são ramos bem diferentes. Mas ainda acho que combina. Agora falar previdenciário e imobiliário ou trabalhista e imobiliário, criminal e imobiliário, não combina. Desculpa, mas você não consegue atuar. São ramos de códigos diferentes, né? Não, tá, não. Pode ficar à vontade. Pode desabafar. Certo, né? Você não sabe isso. É... Legal. 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 Não tem lógica, né? Porque a mudança de nome é feita pela própria pessoa. Ela tem o direito de dar o nome, inclusive, tem uma regra dos 18 anos aos 19, o primeiro ano da maioridade, a pessoa pode fazer uma ação para pedir a indicação de nome sem ter até que, bem dizer, fundamentar, a não ser com esse fundamento legal. Então, não precisaria, em regra, ter a autorização do pai e da mãe. Isso não existe. Não é o caso, não. Não é o caso, não. Então, agora, dependendo, né, se o adolescente, porque 18 anos é moço já, né? 18 moço, moça, então já se tornou civelmente habilitado, eu falo, né? Agora, se existe algum problema intelectual, aí, na verdade, isso não vai atingir a essência da ação e, em alguns casos, dependendo desse problema, se for algo um pouquinho mais complexo, aí teria que ter interdição. A mãe interdita o filho, ela faz a interdição para ser a responsável legal, entendeu? Já, já. É. E a justiça nos Estados Unidos, eu tenho uma versão, né? Ah, ela é muito rápida, mas ela é muito cara, né? Então, o segredo dos americanos para tornar o judiciário rápido é deixá-la muito cara, muito onerosa, então, desmotiva as pessoas a buscarem, né? É, também, né? É que nos Estados Unidos também tem outro ponto interessante, que é o paralegal, né? No Brasil, a pessoa, muitas vezes, ela faz a faculdade de Direito, ele ou ela, e não passa na UB. Ele, infelizmente, ou ela fica enroscado. E nos Estados Unidos tem algo que eu acho muito legal, né? O paralegal, ou seja, ele é formado em Direito, ou faz um curso, não precisa ser exatamente o curso de Direito, que habilita ele ser paralegal, e faz muita coisa, né? É muita coisa. Mas nos Estados Unidos tem algumas coisas interessantes. O corretor de imóveis, ele é muito valorizado, né? Ele é muito valorizado, é uma profissão respeitada. E, às vezes, no Brasil, judiam do corretor de imóveis, né? Ele vai lá, mostra a casa, mostra o apartamento e depois faz o negócio por fora. É complicado, né? Eita. Eu-em. Eu-em. Eu-emri 20M. Eu acho em aqui nós já o基本 da música e depois eu temos o disco. É interessante, no Brasil o notário, o registrador, ele tem que passar no concurso público, porque no passado era pior, passava de pai para filho. Hoje não, ele passa no concurso público, ele tem que trabalhar no cartório de 10 anos ou ter o curso de direito. Ele ou ela passando no concurso, ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Agora, eu gosto do modelo americano, acho que o modelo americano é menos burocrático. Várias pessoas podem desempenhar o papel, acho que isso acaba gerando mais facilidade e um custo menor. É, alterou bastante, o código de processo civil, ele melhorou muito, né? Ele, hoje, é um código bem mais didático do que o código que a gente tinha. Nossa, o nosso código era horrível. Tem as suas falhas, mas é muito interessante. Que legal. É interessante. Nos Estados Unidos, quer ver? Nos Estados Unidos, outro detalhe, dá muito valor para o registro. No Brasil, também, é dono quem tem o registro, imóvel no seu nome. Mas, no Brasil, existe o quê? Uma posse. E a posse é um direito sui generis, um direito autônomo. Então, se eu tenho a posse há 10 anos, 15 anos, 2 anos, eu posso transformar essa posse em propriedade através do uso campeão. Tem a posse mansa, pacífica, imusão. O brasileiro, no Brasil, a gente valoriza muito a posse. O brasileiro não sabe disso, mas a posse tem muito poder, né? Ah, que legal. Fico feliz de assistir as minhas aulas. Eu fico mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A reticação, para que ela possa ser feita, passa a você falar...